Olá, tudo bem? Eu sou a Cristiane Sobral, estou aqui participando da Bienal. Estava aqui na mesa com as mulheres, o tema Mulher na Literatura. Bom, nós batemos um papo aqui, discutindo vários temas sobre a presença da mulher na literatura, a afirmação da mulher na literatura, os pontos de vista das escritoras, o processo de escrita. Eu fiquei falando especificamente também sobre a literatura negra, o processo de construção da literatura negra, que é um ponto específico da minha literatura. Me interessa bastante discutir a questão das temáticas que se inserem na literatura negra, a ancestralidade africana que aparece nesses textos, a questão do sujeito e não do objeto, como os personagens são apresentados na literatura negra, e o resgate também de muitas mulheres autoras, como Maria Carolina Jesus, Luiz Esmeralda Ribeiro, Lia Vieira, e uma série de outros nomes também estrangeiros, de mulheres que têm sido resgatadas através de pesquisas em alguns apartamentos de literatura. Nós temos algumas antologias recentes sendo lançadas, como a antologia histórica que foi lançada agora pela UFMG. São cinco volumes literários, esses volumes foram indicados agora pelo Jornal Globo, como um dos melhores livros do ano, do ano passado, pelo seu critério de seleção. Ele começa desde os autores negros clássicos, como Castro Alves, Cruz e Souza, e também traz os autores contemporâneos. Então, de fato, é um volume histórico dentro da literatura negra brasileira, e vem contribuir muito para a literatura em geral. Eu sou autora dos livros Não Vou Mais Lavar os Pratos, Espelho, Miradouros e Dialéticas da Percepção, e tenho vários outros volumes em antologias. Escrevo no blog cristianesobral.blogspot.com.